Vamos aqui para outro assunto em matemática, eu vou tratando sobre o valor numérico de uma função. Interessante esse assunto para nós calcularmos o valor numérico de uma função. Então, para encontrarmos a imagem de um determinado valor do domínio, basta substituir x por esse valor na lei de formação. E aqui nós vamos colocar alguns exemplos. Vamos aqui para alguns exemplos, para nós fixarmos bem essa questão. Ok? Eu vou colocar esse exemplo aqui a priori. Então, vamos colocar aqui o exemplo de número 1. Vou chamar aqui de 1. Então, dada a função, vou copiar aqui rapidinho. Dada a função, a função f, de a em b, função de a em b, ou de a em r, vamos colocar de a em r, que é dos reais, em que f de x é igual a 3x é menos 5, certo? E a, conjunto a, é menos 2, 0 e 1. Então, eu quero determinar, vamos determinar aqui o conjunto imagem de f. Vamos determinar aqui o conjunto imagem de f. Então, determinar aqui o conjunto imagem de f. f, ok? Então, é dada a função de f de a em r, perto de 600 reais, em que f de x é igual a 3x, aqui é a lei de formação dada, e o conjunto aqui, o domínio aqui, ele quer a imagem. Então, nós vamos fazer o seguinte, a solução aqui, é a solução, a resolução, resolução, veja bem, eu tenho essa função, certo? E tem o domínio aqui dela, certo? Basta substituir cada um deles, aqui na função dada, nessa função, que ele quer determinar o conjunto imagem. Então, eu tenho aqui, vamos colocar f de menos 1, vamos começar por esse primeiro domínio aqui, esse elemento, menos 2, e colocar na função, substituindo o valor de x, para encontrar o valor de y, que é essa imagem procurada. Então, vai ficar 3 vezes, onde tem x, vou colocar menos 2, coloca entre parênteses, menos 5. isso aqui vai dar 3 vezes 2, dá 6, mais com menos, dá menos, menos 6, e menos 5. Então, aqui é menos 6, menos 5, os sinais iguais, você some, considera o sinal do maior valor absoluto. Então, isso aqui fica menos 11. Encontramos a primeira imagem. agora, para f de 0, f de 0, estou calculando o valor no médio da função. Então, f de 0 é igual, substituindo aqui, onde tem x, você coloca 0, menos 5. Isso aqui, 3 vezes 0 é 0, e sobrou aqui, menos 5. Então, eu tenho aqui, 0 menos 5 é menos 5, encontramos a segunda imagem. vamos aqui para tecer o domínio aqui, o elemento 1, substituindo a função, 3 vezes 1, menos 5. Isso aqui, 3 vezes 1 dá 3, menos 5. Isso aqui, sinais diferentes, você subtrai o menor do maior, e conserva o sinal do maior valor absoluto. 3 menos 5, vai dar menos 2. Pronto, encontramos o conjunto, imagem, pedido. Então, imagem aqui, imagem da função, quem são os elementos? menos 11, menos 5, e menos 2. Ok? Então, é bem simples, resolver esse tipo de questões. Certo? O valor do domínio, é o, é os elementos do conjunto A, e a imagem, é um conjunto B. Certo? Vejamos aqui, outro exemplo. Eu vou dar um destaque aqui. Exemplo de número 2. Vou colocar aqui, exemplo de número 2. O exemplo 1, e aqui o exemplo número 2. Eu vou copiar bem rápido aqui, dada a função, dada a função, o valor do método de uma função, dada a função f, de r em r, certo? Essa é a notação matemática. Definida, definida, por, f de x, igual a x ao quadrado, mais 2x, mais 1. Determine. Determine. Eu quero determinar o item A aqui. F de menos 3, B, f de zero, e c, f de 1 meio. Ok? Pronto. Foi dada a função, f de r em r, e eu quero determinar f de menos 3, e f de zero, e f de 1 meio. Então, vamos só substituir aqui na função. Vamos pegar a função dada. Vou colocar ela aqui novamente, f de x, é igual a x ao quadrado. Essa é a função dada, 2x mais 1. Beleza? Então, eu vou calcular f de menos 3. f de menos 3, ontem x, eu substituo por menos 3. Coloco entre parênteses aqui, ao quadrado, mais 2 vezes menos 3, mais 1. Então, f de menos 3 é igual, menos 3 é a base negativa, elevado a um expoente para o resultado é par. Menos 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9, né? Nada positivo. Base negativa, elevado a um expoente para o resultado é positivo. Aqui, mais com menos vai dar menos, 2 vezes 3, vai dar 6, e mais 1. Então, f de menos 3, então, aqui, 9 menos 6 vai dar 3, 3 mais 1 vai dar 4. Então, encontramos o valor de menos 3, é exatamente 4. Vamos aqui para o item B. Mesmo jeito, eu vou colocar aqui a função, f de x igual a x ao quadrado, estou colocando aqui para você fixar aí. Ontem x, você coloca f de 0. Então, f de 0 é igual a 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, mais 1. f de 0 é igual a 0 ao quadrado, vai dar 0, e aqui vai dar 0 também. Então, sobrou, na verdade, só 1. Então, f de 0 é igual a 1. Beleza? Fácil, né? Novamente, vamos para esse aqui, f de 1, 1 meio. Eu tenho aqui, vamos colocar novamente a função, f de x é igual a x ao quadrado, mais 2x, mais 1. Eu quero calcular f de 1 meio. Substituindo aqui, 1 meio, é igual a 1, 1 meio, elevado ao quadrado, mais 2 vezes 1 meio, mais 1. Veja bem, olha só, f de 1 meio, isso aqui é igual, olha, número fracionado, elevado a um expoente, você eleva cada numerador denominador ao expoente dado. Então, 1 elevado a 2 vai dar 1, 2 elevado a 2 vai dar 4. Aqui, você, poderia até simplificar isso aqui, com isso, sobrou só 1, ou multiplicar isso por esse, dividir, certo? Então, eu tenho exatamente aqui, nessa operação, vamos colocar aqui, certo? Mais 1, e mais 1, mais 1, certo? e mais 1. Então, o MMC aqui é 4, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, 4, 4 dividido por 4 dá 1, uma vez 1 é 1, mais, aqui tem subintensão, tem 1, 4 dividido por 1, vai dar 4, 4 vezes 1, 4, mesmo jeito, 4 dividido por 1, vai dar 4, 4 vezes 1, 4. Então, isso aqui, vai dar exatamente, 1 mais 4, vai dar 5, 5 mais 4, vai dar 9. Então, exatamente 9, sobre 4, tá? Aqui a resposta, isso aqui vai dar exatamente 1, certo? Encontramos, o valor numérico, das funções pedidas, ok? Então, é dessa forma, que a gente vai resolvendo, o valor numérico, de uma função, ok? Tente refazê-las novamente, e assim a gente vai, é, caminhando nesse assunto, importante, da matemática, que é o assunto função. Até breve. o valor numérico, Tchau.